Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Amor Doce E eu não sei porque eu falei com essa voz de retardada Quer dizer, eu sou retardada, mas Tá bom, então hoje a gente vai voltar pra escola Eu tinha colocado uma roupa nela no último vídeo, se eu não me engano Tem um novo aluno para encontrar As férias acabaram, que pena, eu adoraria ficar em casa um pouco mais A gente só teve um dia, dois férias Foi uma boa surpresa encontrar a Lisandre na praia Dark também foi simpático, espero revê-lo Bem, antes das férias tivemos as provas Eu me pergunto, qual nota tirei? Os resultados devem estar visíveis Vou dar uma olhada no Grêmio Será que a gente tirou uma boa nota? Oh, olá Maria querida, as férias foram boas? Sim, obrigada, e você? Eu também, mas estou contente de ter voltado à escola, vocês me fizeram falta Você também, desculpe Mas você sabe onde os resultados da... Onde os resultados das provas foram colocados? Se eu entendi bem, a diretora iria colocar aqui rapidamente Mas ela parece atarefada O seu coque estava mesmo desfeito Ok, eu vou passar aqui outra vez para conferir Não deixe de me avisar quando eles forem publicados Prometa Ok, muito obrigada Olá Maria querida, e aí? Suas férias foram boas? Você encontrou alguém da escola? Tem algo interessante para me contar? Eu vi alguém sim, mas não tenho nada para te contar Peggy, sinto muito Verdade Você tinha um encontro marcado com alguém Quem? Não foi um encontro marcado Eu encontrei íris por acaso na praia Oh, só isso Eu achei que você teria algo melhor para contar Eu não vou dizer que Lissandra estava por lá também Isto seria uma péssima ideia Ainda mais se ela descobre que um rapaz me beijou Você não parece tranquila Eu vou perguntar para a Rosália de qualquer maneira Até mais Por favor, Rosália, boca fechada Todos os alunos devem se dirigir à sala de provas, por favor Todos devem ir para a sala o mais rápido possível É a voz da diretora Ela fez um anúncio? Eu me pergunto, o que está acontecendo? De qualquer maneira, é melhor eu ir para a sala de provas Todos estão aqui Sente-se, por favor, o mais rápido possível Ela não parece tão diferente assim Melody exagerou um pouco Eu já disse, todo mundo sentado! Ou não A escola organizou um evento especial E tenho certeza de que vocês vão gostar Estamos preparando uma corrida de orientação para a semana que vem É verdade que não era para a gente estar sabendo sobre isso Devido a um pequeno problema de organização Se vocês tiverem alguma reclamação a fazer, por favor Falem com o professor Faraze A disponibilização dos resultados da prova e a organização da corrida de orientação Acabaram sofrendo um atraso Eu tenho a impressão de que o senhor Faraze não tem culpa de nada Por isto, excepcionalmente, pedimos a todos que nos ajudem a reverter este atraso Hoje não teremos aulas Unicamente assistência aos alunos Vocês poderão voltar para casa mais cedo Quando tudo isso estiver terminado Quando vocês terminarem o seu serviço Podem ir para o Grêmio para que o Nathaniel entregue uma autorização excepcional de saída Obrigado a todos Uhul! Vamos embora! Vamos embora mais cedo! Agora, eu peço que me digam o que vocês preferem Começarei perguntando para o que estão no fundo da sala Senhorita Maria, querida Eu estou no fundo da sala, estou na frente da sala Você não está enxergando bem, fia Prefere ajudar com o resultado da prova ou com a corrida de orientação? Bom, não sei O que será que é melhor? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Mas como só temos que escolher esse aqui A senhorita pode sair da sala agora Os alunos que virão te ajudar irão na sua direção Senhorita Embry, o que prefere? Não sei o que faremos Mas tenho certeza de que será muito legal Cara Você escolheu a corrida, Kim? Claro, senão nem colocaria meus pés lá Não deixa de ser verdade Vai ser divertido A Embry está aqui também Você vai pagar pelo que me fez durante as provas Pode ter certeza A vingança é um prato que se come frio Eu te aconselho de guardar isto na memória para depois Eu tinha esquecido Eu dei as respostas erradas para a prova Olha Só vou ajudar um pouco Depois eu vou para casa E claro que as colegas delas escolheram também a corrida Legal Engraçado, não vejo a Charlotte Ela preferiu ajudar com as provas? Eu vou fazer o melhor possível Se você colocasse seus papéis de desenho no chão Ajudaria mais Né, querida? Todo mundo está aqui? Podemos começar? Desculpe Demorei Eu participo também Oh Olá, Lisandre Você está bem? Muito bom Obrigado Foi uma boa surpresa te ver na praia Eu também gostei da surpresa Eu também fiquei contente em ver que você fez uma nova amizade Ele está falando de Daki com certeza O que temos que fazer? Como fui o último A diretora me entregou uma lista Precisamos ajudar o professor Farise A entrar em contato com as outras escolas Exibir uma faixa na entrada da escola Anunciando a corrida E distribuir as fichas de inscrição aos alunos Vamos formar várias duplas para fazer tudo ao mesmo tempo Assim terminaremos Vai rápido Deve ser mais rápido Eu e Lee Iremos fazer a faixa É o mais fácil Se isso te deixa feliz Feliz Eu vou formar uma dupla com Violet e Kim com Lisandre A gente tem que descobrir aquela tatuagem Muito bem O que devemos fazer? A gente vai distribuir as fichas aos outros alunos Para poder gastar mais pontos de ação Olá Castiel Olá o que vocês estão fazendo? Hã? Nós formamos duplas Para terminarmos mais rápido tudo que a diretora nos pediu para fazer Ele entregou uma ficha para o Castiel É Você teve boas férias Lisandre Você iria para a praia com seu irmão Se não me engano Ah o Castiel estava sabendo Foi divertido Maria Crida estava presente também com um amigo Ele deve estar falando do Daki É né? Não tinha outro? Um amigo nada agradável Ele era simpático Você que não se entendeu com ele Só isso Eu deveria ter ficado com ele ao invés do Daki Agora que terminou Eu te deixo Eu vi um aviso que dizia que o resultado da prova estava disponível na sala de provas Eu vou dar uma olhada Ok Obrigada por sua ajuda Não ajudou nada Foi muito gentil Ok Eu fiquei contente quando você aceitou fazer dupla comigo Ok Mas você não me fez muita coisa Não Você foi gentil Muito gentil Tinha pedido para que nós ajudássemos Eu não cheguei a ter escolhas mesmo Eu não cheguei a ter escolhas Mesmo se finalmente Eu não fiquei incomodado ao fazer isso Foi gentil mesmo assim Agora eu preciso de ver os resultados dos exames Será que eu consegui? Eu tenho que ver meus resultados da prova Espero que a nota seja satisfatória Você estudou bastante Não tem como dar errado Você deveria ir logo ver o resultado ao invés de ficar parado aqui Eu sei Mas posso estar equivocado Eu tenho a impressão que consegui Mas talvez tenha sido o contrário Você se questiona muito, Lisandre Sala de provas Bem, os resultados Está bem Fiquei na média Eu não tenho mais nada para fazer na escola a partir de agora Eu preciso procurar a autorização de saída com o Nathaniel Ei Olá, senhorita Mas me diga Você sabe onde fica a sala da diretora? Eu acho que me perdi É, a sala fica dentro da escola Não muito longe da sala dos professores E onde fica tudo isso? Eu acabei de chegar e nem sei onde estão os banheiros Bem, eu vou te mostrar Vai ser mais fácil Venha Você é gentil Obrigado De nada Mas o que? Que felicidade te encontrar, senhorita Meu coração está cheio de alegria Gente, o que é isso? Mas quem é ele? Você veio para a ficha? É isso? Bem, eu cuido disso Entregue para mim e sua inscrição será confirmada Obrigada Não acredito É ele quem vai ser responsável da corrida? Mas então onde está o novato? Como é esse cara? Desculpe, mas a senhorita esqueceu de me entregar a taxa de inscri... Tem uma taxa A taxa de... Quanto eu devo pagar? A taxa custa 50 E será utilizada para pagar os prêmios Por isso... Está um pouco alta Tá bom Tome Não tem opção Muito obrigado Não deixe de me dizer o nome do colega que fará dupla com você Dupla comigo? Exatamente Uma corrida assim não pode ser feita sozinha Você precisa formar uma dupla com outro aluno Como foi explicado Ela nem leu a ficha Eu devo ter pulado essa parte da ficha Volte para me ver quando você tiver formado sua dupla Você poderá passar o dia inteiro com ele Escolha bem Tá bom Tá bom Uma dupla Já sei para quem vou pedir Espero apenas que ele aceite Aqui Vou pedir para ele O que você tem? Bem Para a corrida Eles disseram que precisaríamos formar duplas para participar Então... Quer formar dupla comigo? Sim Se você quer Verdade Não acredito Eu vou tentar fazer com que você se perca Vai ser engraçado Formamos uma dupla então? Sim Legal Eu vou avisar agora mesmo Hoje é o dia do palhaço ou o que? Por que você está dizendo isso? Tem um cara vestido meio estranho Ele tem roupas chamativas Onde ele está? Estão procurando por ele Procure bem Na minha opinião Você pode vê-lo de longe Tá bom Vocês estavam falando sobre o que? Sobre um novo aluno Foi isso que pensei No entanto Eu não diria que ele está vestido de maneira bizarra Pensando bem Visto como você está vestindo É normal que isso não te faça nada Olá Desculpe Você sabe onde fica o Grêmio? Esse é outro aluno? Sim É perto Ele fica ali Obrigado De nada Bom A porta da sala de aula Atrás do novo aluno Ah Acho que eles são gêmeos Ei Você é a garota que me ajudou ontem Tudo bem? Gêmeos Foi por isso que você ficou me observando? No entanto Eu não pareço tanto assim com o meu irmão Um pouco Eu me chamo Eu me chamo Armin E ele Alexi E você Eu me chamo Maria Querida Encantado Quem é que está falando? Será que é isso? Temos dois novos alunos No final das contas Isso vai ser divertido Mas um rapaz no Grêmio Será que o clipe está no mesmo lugar? Ah Olá Rosário me pediu para te entregar Toma Obrigada Tudo parece em ordem Com licença Eu tenho as fotos que a senhora nos pediu Você chegou em boa hora Armin Eu tenho clipe Esse é o Armin Você é forte? Obrigado Não é de que Ele entregou as fichas para a diretora Eu te digo até mais Eu te digo até mais? Todo mundo foi embora Não encontrei ninguém Quando estava procurando a diretora Eu vou fazer o mesmo Está bem Até amanhã Armin Bom Agora posso ir para casa Todos foram realmente Embora Que pena Ei Maria querida Você viu meu irmão? Por acaso? Sim ele acabou de ir embora Nem chamou o irmão Oh não Ele disse que viria comigo Ao centro da cidade Deveríamos ir ao shopping Eu preciso comprar roupas novas Talvez ele tenha esquecido Só isso Na minha opinião Ele não tinha vontade nenhuma Você gosta de ir ao shopping? Erraram rapaz Não Talvez ele tenha esquecido Sim você tem razão Tem que lembrar tudo No lugar dele Hahaha Eu vou procurá-lo agora Ele prometeu Então ele virá Até amanhã Tá bom Até amanhã Alexi Oh não Você perdeu a etapa do encontro Como eu perdi a etapa do encontro? A corrida de orientação está perto de chegar Eu estou curiosa para saber onde será Eu espero passar um bom tempo com o meu par na corrida Estou ansiosa para que chegue o dia Parabéns Você terminou o episódio 10 Até o próximo episódio Então esse é o vídeo Não se esqueça de deixar um like se você gosta Se você gostou E a gente se vê no vídeo que vem com mais um De onde vem Tchau 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 Tchau